E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, rapaziada, o negócio é o seguinte aqui, mano. Eu tô aqui em casa, neste exato momento, e eu vou dar uma saída, porque eu tenho que fazer algumas coisas, e, mano, o negócio é o seguinte, o Navarro vai junto comigo, né? Você tá de boa, Navarro? Eu tô de boa, tá? De boa, mano, de boa. Ó, você tá com o negócio aqui, é o seguinte hoje, mano. Você não sabe o que se passa, né? Não vai sair. Não vai sair. Vai, mano. Vou te dar uma oportunidade. Vixe, Maria, que dá até medo, rapaziada. É sério, mano? Vou te dar uma oportunidade aqui de te mandar um pix agora de 100 reais. 100 reais? 100 reais. Marcha. Marcha. Bom, o negócio é o seguinte, mano. O negócio é o seguinte. O Navarro, rapaziada, tinha falado pra mim, mano, pra fazer um desafio aqui do Luva de Pedreiro. Com essa bola de capotão aqui, de última geração, novinha. E, ó, o desafio que ele tinha me falado, rapaziada, outro dia, foi acertar aquela cesta no chute. Se você acertar... É 100? Se você acertar aqui, ó, você vai ganhar 100 reais, mano. É 100 tá pouco, mano. É muito difícil. Ué, mano, aí, ó, desafiozão pra você aí, ó. Quantas chances eu tenho? Ah, mano, até a minha paciência aguentar aqui, tá ligado? A galera também não tem o dia inteiro, né? Três chances, então. Bom, pode ser, ué. Então vai. Daqui? É, ué, você daqui, mano. 100 reais, hein, mano. Será? Só não pode acertar na casa do vizinho, mano. Então, mano, quase que eu chutei lá esse vizinho. Você já tá treinando antes disso? Tava treinando. Ih, então vou diminuir esse pico. Não, vai lá, 100. É muita pressão. Vai que é sua. Não chuta na vizinho, ó. Ih, ó, perdeu a primeira chance, hein, rapaziada. Ó, ele não esperava que eu ia fazer esse desafio pra ele, mano. Ele não esperava, porque a gente ia sair, né? A gente vai sair, só que... Peguei ele no pulo aqui agora, mano. Desafiozão pra você aí, meu parça. É difícil. Hã? Desafio Luva de Pedreiro. Ih, não tá recebendo não, hein, pai. Receba. Não, você não vai receber nada desse jeito. Tem que acertar lá, mano. Eu quero um pico. Hã? Mas acertar não vai, pô. Ah! O louco, Navarro. Quase, pai. Mano, não sei se eu filmei direito, mas foi quase. Ó, fazer o seguinte, mano. Tu é meu brother. Vou te dar mais duas chances, mano. Mais duas, mano. Mais duas, mano. Ah, rapaziada. Mano, ele acertou perto ali, velho. Acertou perto, ó. Deixa eu me posicionar aqui em outro ângulo aqui. Navarro vai fazer o chute, o grande chute. É o melhor do mundo, rapaziada. Vamos ver se vai receber. Nossa, Navarro. Aí é foda. Aí parece até um ping-pong isso aí, mano, que você fez. Mano, essa última... Essa penúltima... Essa penúltima... Não, mas eu acho que filmou sim, mano. Toda a preparação. Ai, ai, ai. Vamos ver, vamos ver. É, Navarro. Não foi dessa vez, mano. É muito. Se você acertar, eu te dou 200. Eu? Olha aí. Já tô pique boleiro. Tá pique loja de pedreiro. Receba, papai. Vamos. Mano, mas aquele fio ali na frente vai me atrapalhar. Então, ele que é o problema, mas é obstáculo, é pra dificultar, pô. Ai, meu Deus do céu, mano. Eu boto fé, Mike. Você consegue, pai. Tá filmando eu aqui e acertar. E assim, se você acertar... Vamos ver. Não vai arrancar o tampão do dedo aí, hein, mano. Ai, agora que você falou. 200. Aquela cesta meio torta, hein, Kiko. Rapaziada, ó. Olha a gente tá na cesta, mano. É. Ó, rapaziada. Vamos ver o seguinte. Deixa eu murchar a barriga. Ai, meu Deus. Como que chuta a bola mesmo? Vai, mano. A gente tá pegando embaixo dela. Ei, quase, quase, quase. Mais força um pouquinho, chega. Tem mais duas chances. Relaxa, moleque. Fazer pique. Uma grama, né, pô. Naldinho gaúcho aqui agora, mano. Naldinho gaúcho. Receba. Não dá nada, que chuta assim, né. Vai. Nossa, eu tô curdo, rapaziada. Pegada de jogador. Vamos ver, moleque, ó. Ó. Ah! Nossa, mano. Quando o assunto é travessão, eu ganho habilidades assim magníficas. Ah, é, mano. Acertar travessão. Valendo as peças, então, vale... Só não vou fazer isso de você, não. Aqui não vira. Ah. Vai, vai. Na grama, pra não... Eita. Tá, mano. Será que tá certo? Agora, hein. Tinha uma chance. Torcer. Ó, vou mais uma, hein. Mais uma, mais uma. Passa mais uma? Mais uma, tá valendo ainda. Mano, é muito difícil, mano. Pô, passei em baixa, hein, mano. É muito difícil acertar, mano. Vai lá, rapaziada. Se liga, mano. Eu achei que ia cair lá, velho. É, se você tentasse acertar o fio ali, você não conseguia. Ah, ó, eu vou desistir disso aí, ó. Tá muito foda. Desafio do luva de pedreiro hoje, hein, rapaziada. Mas não deu muito certo, não. Não deu muito bom, não. Vou pegar o chinelão. Vamos dar um peão? Vamos, bora, rapaz. Mano, eu tenho que passar na casa de um amigo meu, pegar um pod. Um pod, mano. Rapitaram é o pod, mano. Vai fazer o quê? Desse pod é um negócio desse. Desse pod. Vai de Porsche? Mano, vamos aqui, vamos aqui. Então, bora. Ai, 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 mano. Sei que é assim. Hoje é final de semana. A gente dá aquele rolê, né? O carro tá na reserva. Não tá fácil pra ninguém, né, rapaziada? O bagulho tá doido, mano. E vamos dar uma cala ligadinha aqui, mano. Ai, eu preciso emagrecer, cara. Cansou no desafio aí, hein? Aê, ó. Pelo ronco do motor. Esse carro. Ah, moleque. Vamos sair daqui de casa, rapaziada. Daquele jeito. O carro tá meio frio ainda, mano. Então, a gente vai sair aqui na manha. E bora daquele peão. Passar na casa do meu brother Bruno ali. E que vamos, mano. O chave tá com cena, mano. Tá comigo. Passa pra nós aí, meu parça. Ai, esse apito parece que vai explodir, mano. Sim, meu parça. Bom, vamos saindo aqui, rapaziada. Rapaziada, o negócio é que assim, tô atrasado também, tá ligado? E achando que eu vou no rolê hoje, mano. E tava pensando até em gravar pra vocês, sabe? Eu vou ver a noite. Mas é foda, mano. Mas é foda, mano. Porque, tipo, rolê assim é muita barulheira, mano. Muito ruído. E acaba que não dá pra falar muito bem no vídeo. Tem que tá gritando. E às vezes tem pessoas ali que estão... E não quer aparecer também. Não autoriza. Então, não sei, mano. Não sei. Tá tendo exposição aqui em Londrina. Uma festa da cidade. Eu acho que é uma festa da cidade, né? Uma festa grande. Tem show. Odeio e tudo mais. E fomega, tá ligado? Tipo, eu já fiz uns vídeos ano passado indo dar aquela causada de xijota lá na frente. Só que não deu muito certo, mano. Porque a xijota, ela causa voroço demais, tá ligado? E eu lembro que eu tomei uma multa naquele dia, mano. E ainda quase tomei uns colos ainda, tá ligado? Então, tipo, é complicado, viu? Não sei, mano. Não sei. Quando eu fui, eu fui de moto. A moto tem o trânsito ali. Ela vai costurando e tal. Na Panameira aqui, já dá um problema, mano. Porque, tipo assim, vira muito trânsito lá, tá ligado? Porque, tipo, a galera tá chegando na festa. Então, eu tenho medo de pegar aí e fazer um vídeo causando de Porsche e chegar lá e ficar travado, entendeu? Entendeu? Chegar lá e ficar travado. Pode, Porsche é foda. Certeza que vai ficar travado. Então, pega um trânsito lá e já era, tá ligado? Aí, rapaziada, aí é daquele jeito, né, mano? E esse semáforo aqui? O negócio é o seguinte, mano. É mais trombar agora. Então, o brother ali. Ih, vamos que vamos, né? Acho que tá ligado. Ih! Ah, moleque! Você é louco! Tá chegando a perna aí, não? Bom, rapaziada. Estamos chegando até ele ali. Vamos que vamos daquele jeito. Vou terminar esse vídeo por aqui. Vocês deixam o like aí. Comentem aí abaixo se vocês querem mais desafios aí de futebol, né? Vou estar lendo aí o comentário de vocês. Então, capricha. E é isso, mano. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui! Tchau, 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 tchau